Um abraço para todos os zumbis, sabendo que zumbis, para algumas religiões, para algumas denominações, eles acham que é uma coisa de outro mundo. Então, para resumir, o zumbi é todo você que trabalha com a cultura, é todo você que luta pelo dia melhor, é todo você que faz sempre o bem em prol do dia de amanhã. Zumbi, como o mestre Tula já passou aqui, nós não vamos ressaltar o que o mestre Tula já passou, mas zumbi foi um forte guerreiro, que hoje nós estamos aqui, também teve a contribuição de zumbi. Zumbi foi estudado, zumbi foi bem treinado, zumbi sabia entrar e também sabia sair para os locais. Foi adotado por um padre, então zumbi não é, muitas das vezes, a gente ouve um pai falar, mas zumbi, sabendo que é isso, é aquilo, não. Zumbi é um forte guerreiro, que sempre defendeu a nossa luta, sempre defendeu a consciência negra a ponto de perder a sua cabeça. Então, eu queria parabenizar você, que trabalha com a cultura, que trabalha com os projetos, o mestre Tula, que eu vou pedir licença para falar um minuto aqui sobre a nossa associação, ou seja, a associação, a Ciatef, nós fazemos essa consciência, não na data só de hoje, igual o mestre Tula já falou, mas fazemos o ano inteiro, certo? Nós temos vários projetos dentro da associação, nos bairros, onde trabalhamos com a cultura, trabalhamos com o incentivo com as crianças, o mestre Tula. Quero falar também em nome dos demais mestres que não pôde estar aqui, porque está trabalhando, outros estão na correria do evento, logo mais à tarde. Mas nós queria deixar um abraço para todos vocês, e vocês saberem da importância dessa data, desse trabalho que é feito pelos mestres de capoeira, pelos professores, pelos instrutores, né, na cidade, em prol, a defesa da nossa cultura, defesa da capoeira, a defesa do povo brasileiro, viu? E assim, meu, muito obrigado. Com ações, mestre.